Bom dia, amiguinhos do Cole. Vamos ver se ele vai comer cuscuz no café da manhã? É lógico que ele come, gente. É lógico que ele come cuscuz. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Ó, gente, André. Você quer cuscuz, Cole? Você quer cuscuz, amor? Eita! Calma, devagar. Devagadinho, menino. Gente, olha ele comendo cuscuz. Não, aqui, Cole. Pega daqui. Cole. Do chão não, amor. Pega daqui, meu amor. Pega do prato, meu amor. Olha aí, amiguinhos do Cole. Ele come no cuscuz. Eita, que ele tá acabando com os cuscuz. Olha, isso foi porque o irmão dele falou que ele não comia cuscuz, hein? Quem disse que o Chuchô não come cuscuz, ó? Devorou. Ainda tava vendo no chão. Ai, ai, gente. Não esquece de curtir. Deixar o seu like, tá bom? Que o Cole agradece. Muito obrigada. E até o próximo vídeo de Cole. Deus abençoe a todos. Dá que tchau, Cole. Gente, ele nem quer nem dar tchau. Nem tá se importando com vocês. Dá tchau, amor. Dá tchau, amor. Dá tchau, amor.